Vamos ver como é que o Thiago vai sair, porque o nível dos candidatos já está muito alto. Tivemos já uns 100. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza só me veio. Olha, arrepiou, mano. Olha, Deus não pude dar, você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão. Agora que vai pegar o refrão. Minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. No confuso dessa sombra, em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Liga qualquer que não exista. O pensamento é em você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava perto de você Gostava perto de você Gostava de você Eu gostava, eu gostava Aí, Tiago Mendes! Boa! Boa! Belíssima apresentação! Será que levantou muita gente? Levantou, né? Levantou. Ô Tiago, você trabalha na Master da Record Rio? Isso, eu trabalho na Record TV interior. São mais de 40 cidades do interior do estado do Rio. No Master? No Master. O que o Master faz? A gente bota essa turma aí no ar, viu? É... A gente coloca essa turma toda aí no ar. Aliás, é um desafio, porque é uma pressão muito grande e é uma satisfação muito grande trabalhar no Master. E o Master, se não apertar o botão, não entra. Olha, são segundos, Gugu. A gente trabalha com segundos. Como eu trabalho em afiliada, a gente tem segundos para tirar uma programação de São Paulo e pôr a nossa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Agora, eu fiquei emocionado, vi você cantando. Gostei demais. Vamos ver se você alcançou um número suficiente. E se passar de 79, a Milena sai. Mas vamos ver. Quantos levantaram? 99! 99! O que que é isso? Olha o nível de candidatos nesta noite. É, um não levantou. Que foi o Romano dos Anjos de Roraima. O que que aconteceu? Gugu, ele arrebentou. É um ótimo cantor, um excelente. Se apresentou muito bem. Mas depois da apresentação do Amazonas, a gente fica meio com o pé atrás com os outros. Ah, foi estratégico. Ir fora! 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 Pode ter proteção aqui. Região Norte. Não, não. Região Norte. É a região Norte. Sudeste pro Sudeste. Não é isso. Não é isso. Tá bom. Deixa eu falar com... Tino Júnior, que é o apresentador do Balanço Geral do Rio de Janeiro. Tino! Record TV Rio. Isso. Você gostou da apresentação dele? Olha, ele chegou suave, chegou macio. Agora eu preciso denunciar uma coisa, eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. E ele vai confirmar, ele ia ter 98 votos. Porque teve um elemento aqui do jurado que não ia levantar. O que que ele fez? Ele enquadrou o elemento e fez. Vem, 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 vem comigo. Aí o Gotino levantou. Esse elemento é você, não é, Gotino? E eu falei, eu vou levantar. E aí o cara demonstrou total presença de palco, performance. O cara tá com a plateia, o cara sabe que tá entrando na televisão de milhões de pessoas. Aqui, 100 pessoas de televisão, no meio da música. Ele viu que eu não tinha levantado, ele virou pra mim e fez. Vem, 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 que é o que eu faço no programa. Eu falei, esse cara é bom, meu. O cara perceber isso, ele sabe, ele manja, ele merece. Eu acho que você pensou assim, falou, pô, é ele que me coloca no ar, não é melhor? Ele sabe o bordão de todo mundo aqui, entendeu? Aí ele vai um pro um aqui, ó. Ele vai aqui olhando. Bom, Fernanda Chama, que é bailarina, é coreógrafa, jurada do Dance in Brasil. Obrigado pela sua presença também aqui. Como é que foi a performance dele? Eu nem esperei o vem, 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 vem. Porque pra mim, ele já chegou, já chegou com brilho no olhar. A gente não quer ver postes, desculpa falar, cantando. A gente quer ver uma emoção, uma áurea linda, um olhar brilhante. Você já entrou assim, querido. É isso aí. A essência do programa é exatamente... Sim, é nos emocionar, entendeu, Gugu? Eu, não adianta as pessoas, às vezes tem pessoas que cantam muito bem. Eu assisto o programa, mas se não arrepia, não tem pra ninguém. Ele já entrou com o olhinho assim, brilhando. E pra mim, quando o olho brilha, eu me entrego, levantei e vamos lá. E olha, ô Xuxa, a Fernanda é durona, não é? Sou, sou. Não, eu já... Quando ela começou a falar assim, eu falei, agora ela já vai querer que ele dance também. Ah, eu já começo. Ela fala que eu sou exagênica. É, só faltou dizer, eu gosto, eu gosto de coisas simples. Ela bota a mão com essas coisas todas assim, mas ela quer muita coisa. Mas, ó, arrasou. Olha, tanto é que ele tá... Ele chora, porque quando você entra com essa adrenalina, não tem como, Gugu. É o palco, não tem nada mais precioso que o palco. Esta é a essência do canta comenta. Essa é a essência. Exato. Você tem que emocionar, você tem que ativar os sem jurados. Sim. E realmente, suas palavras são muito lindas. Obrigado, Fernanda. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.